O primeiro-ministro ucraniano, Olexi Goncharuk, pediu demissão do cargo. A renúncia foi feita após a divulgação de supostas declarações suas, criticando o presidente Volodymyr Zelensky. O premier garantiu que as declarações difundidas criam a falsa ideia de que ele não respeita o presidente. Esta semana foram divulgadas gravações de uma reunião entre ministros e funcionários do Banco Central. Segundo a imprensa ucraniana, os participantes discutiam como explicar suas decisões econômicas ao presidente. O premier teria dito que as explicações deveriam ser simples, porque Zelensky tem uma compreensão primitiva da economia. A presidência ucraniana confirmou o recebimento da carta de demissão e disse que será examinada. Formalmente, é o parlamento que deve aceitar ou não a renúncia de um primeiro-ministro. O presidente Zelensky conta com a maioria absoluta na Assembleia. O ex-comediante novato na política ganhou a eleição presidencial em abril.